um burro vai passando nos estados unidos e cai num buraco olha aí é um burro é um jegue é um jumento olha a jumentinha vai fugindo opa jumentinho vai passando cai no buraco e fica preso um burro vai passando nos estados unidos e cai num buraco olha aí é um burro é um jegue acho que é um jumento olha a jumentinha vai fugindo opa jumentinho vai passando cai no buraco e fica preso um burro vai passando nos estados unidos e cai num buraco olha aí é um burro é um jegue acho que é um jumento olha a jumentinha vai fugindo opa jumentinho vai passando cai no buraco e fica preso olha a jumento olha a jumento